Olha só pessoal, que fantástico, hein? Que sensacional, que demais! Lembra que eu tinha prometido para vocês um trabalho que a Embrapa fez sobre o Capim Tangola? Então, nesse vídeo eu vou divulgar para vocês esse trabalho. Para quem não está sabendo, a Embrapa lá do Acre, ela fez uma pesquisa sobre o Capim Tangola, legal? E esse vídeo vai servir para divulgar essa pesquisa. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu quero agradecer aqui todo o pessoal da Embrapa. Quero passar todos os créditos para eles, para todos os pesquisadores envolvidos, para o Carlos, a Gisele, a Joelma e todo mundo, legal? Esse material, pessoal, eu vou deixar para vocês disponível na descrição desse vídeo. Eu vou deixar ele através de um link, vocês podem lá acessar a descrição e vai estar lá para vocês imprimir, para vocês guardarem no celular, no computador de vocês, para vocês mandarem para o amigo, para vocês fazerem o que vocês quiserem, totalmente gratuito. Vocês vão poder aqui acessar a descrição do vídeo e vocês vão lá no link, clica no link e você vai ter acesso a esse material. Então vai ser um vídeo muito, muito rápido, somente para mostrar para vocês aqui como que foi essa pesquisa. Eu vou dar uma folheada bem rápido. Nessa pesquisa, pessoal, vocês vão ter acesso à origem e descrição morfológica do capim tangola, as características agronômicas do capim tangola, o clima e solo. Vocês vão saber qual o clima melhor para o capim tangola, qual o solo adequado para ele. Será que o capim tangola vai bem em um solo argiloso? Vocês vão ter acesso à produção de forragem, quanto que produz e que tarano o capim tangola? Será que produz 20, 30? Será que produz mais que 30 toneladas e que tarano o capim tangola? Será que o capim tangola é resistente a pragas, a doenças? Como que se planta? Como que se estabelece o capim tangola? Como que é plantado ele? Qualidade da forragem, quanto que ele tem de proteína? Vocês lembram que eu fiz um vídeo mostrando que o capim tangola tem mais de 20% de proteína? A qualidade da forragem, potencial tóxico. O capim tangola, ele faz mal para o gado, pessoal. O gado que come o capim tangola, ele mija sangue, ele se intoxica, ele morre. Tudo isso vocês vão ver nesse material, pessoal. Produção animal. Quanto que produz um animal que consome o capim tangola? Será que o animal, ele engorda 500 gramas, 300 gramas, 700 gramas? Ou se ele engorda mais que 700 gramas por dia, pessoal? Tudo isso vocês vão ter nesse material. Maneje pastagem. Qual que é uma altura recomendada para o gado entrar no piquete do capim tangola? E qual a altura recomendada para ele sair desse piquete do capim tangola? Consorciação do capim tangola com leguminosas. Será que o capim tangola, ele vai bem com leguminosas, com amendoim forrageiro? Tudo isso, pessoal, vocês vão ter aqui nesse material. Está um material riquíssimo. Se eu fosse falar aqui para vocês, tópico a tópico, são 65 páginas. Vai demorar muito. Não que o capim tangola não mereça. Ele merece um vídeo de 4, 5 horas. Porque é isso que vai demorar, umas 3 a 5 horas, pessoal. Se a gente for falar tudo aqui sobre o capim tangola, tem muita coisa. Então, vocês podem acessar esse material totalmente gratuito. Ele vai ficar aqui na descrição do vídeo. E vocês podem imprimir, vocês podem guardar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Totalmente gratuito. E para vocês, a Embrapa disponibiliza isso para os pecuaristas. Pessoal, nesse material, vocês vão ter aqui imagens para vocês diferenciarem o Tanner Glass, o Tangola e o Angola. Olha só que fantástico. Essa aqui é a dúvida do pessoal. Como que é o Tanner Glass? Como que é o Tangola? Como que é o Angola? Olha só o Tanner Glass aqui, ele é roxinho. O Tangola, você vê que ele tem ali uns pelinhos só na junta. E o Angola, ele tem uns pelinhos mais lá para cima. Está vendo? Olha só que fantástico. Olha aqui a sementinha. Nasce a semente do capim tangola, pessoal? Não nasce. Até hoje eu não vi nascer semente do capim tangola. Mas um dia eu vou plantar ele no vasinho e vou deixar lá e vou ficar filmando ele para mostrar para vocês, para provar para vocês com um vídeo que não nasce. Até hoje eu não vi. Mas se você plantou o capim tangola aí no seu sítio, na sua chácara e ele nasceu, manda um vídeo para mim. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição. Manda um vídeo que eu quero ver. E se você plantou o capim tangola aí no seco e ele está indo bem, manda para mim. Qualquer vídeo que você tiver do capim tangola, você manda para mim que eu quero divulgar. Porque esse capim, ele está fazendo uma diferença enorme, enorme na vida de muitos pecuaristas. Sabe aquele pecuarista que tem uma área que o gado não entra? Uma área alagada, encharcada, brejo, que nada nasce ali. O capim tangola, ele nasce, pessoal. Olha só. Produção de forragem. Quanto que produz? Olha só o que a Embrapa está falando aqui. O que é uma estimativa de 30, 34 toneladas hectare. Produz demais, pessoal. Demais. Mas vocês sabem que isso daqui oscila, né? Ele oscila de sítio para sítio. Tem sítio que vai produzir mais. Tem sítio que vai produzir menos. Vai depender da terra, do clima, da água, do sol, da adubação, pessoal. Pode produzir mais, pode produzir menos, pessoal. Pragas. Olha só. Será que ele é resistente à praga? Será que ele não é? Tem muita informação. Porque antes da gente plantar o capim tangola ou qualquer capim, a gente precisa saber se ele é resistente à cigarrinha, se ele é resistente às pragas. Já pensou você plantar 10 hectares, 10 alquines aí e no ano seguinte vem a cigarrinha e acaba com tudo? Ah, vai ser um desespero tremendo, pessoal. Então precisa pesquisar antes de plantar o capim tangola ou qualquer outro capim, pessoal. Que fantástico, hein? Que sensacional. Vou deixar disponível para vocês esse material no link, em um link aqui na descrição. Olha só que pastagem bonita, pessoal. Que pastagem para encher os olhos. Olha o tamanho dessa rama de capim tangola. E vocês vejam bem que esse capim tangola está plantado no seco. É morro, tá vendo? Igual os vídeos que eu fiz para vocês, né? Só que tem região que chove bastante. Tem região que é trópica. Tem região que é litorânea, próximo da praia, do lado de morro. Chove bastante, bastante, bastante. Aí ele desenvolve bem. Agora tem região que chove menos. Tem seis meses no ano que chove demais. Chega a alagar tudo. E depois para de chover. Então antes de você plantar o capim tangola no seco, faça um teste aí no seu sítio. Plante um pedacinho, espere, tenha paciência e veja como que ele vai reagir um ano, seis meses, dois anos, antes de plantar toda a propriedade. Não plante toda a propriedade se for no seco. Faça um teste antes. Agora eu vou falar para você. Se for no molhado, se for no úmido, no brejo, na lagoa, não tem capim melhor. Não existe. Se existe, eu não conheço, pessoal. Capim tangola é o rei do brejo, da água e do molhado. Olha só que sensacional, hein? E vocês estão vendo que essa foto, ela aparece em muitos vídeos que eu faço. O capim tangola todo verde, é muito verde, tá vendo? Raramente ele fica aquele capim todo seco, com folha seca, morrendo, feio. Geralmente, quando ele está plantado ali no úmido ou se é local que tem bastante água, ele fica sempre verdinho, pessoal. Olha só que pastagem de dar inveja, pessoal. Que show de bola. Benzadeus, pessoal. Que sensacional. Olha só essa pastagem, pessoal. E detalhe, uma das características do tangola é invadir a área. Não deixar as invasoras chegar. Ele tampa o solo completamente. Vamos dar mais uma folhada. É um vídeo muito rápido, só para apresentar esse material para vocês, pessoal. Depois, com mais tempo, com mais calma, eu vou fazendo vídeos pequenos com alguns tópicos desse material. Que vai dar, quem não conseguir fazer a leitura, vai conseguir ver o vídeo depois. Legal? Então, vamos passando um pouquinho mais aqui. Vamos ver o que mais tem aqui para a gente, hein? Que sensacional. Está de parabéns a Embrapa, hein? Tanto que eu pedia que a Embrapa fizesse um trabalho em cima desse capim, hein? E eu achei esse trabalho da Embrapa, hein? Que fantástico, hein? Olha só a felicidade desse danadinho. Será que está gordo ali no capim tangola? Olha só que sensacional, hein? Está com as costas só graxa, hein? Que fantástico, hein? Que cara de feliz. É isso aí, pessoal. Vou disponibilizar para vocês totalmente gratuito esse material. Vai ficar em um link aqui na descrição. Vocês podem pegar e enviar para quem vocês quiserem. Não tem importância. Divulgue o material. Quantas pessoas que têm área alagada, encharcada e estão achando que a propriedade não tem valor. Só que quando ela plantar o capim tangola, que ficar aquele pasto totalmente verdinho, totalmente coberto, ela vai ver como dobra o valor da propriedade. Propriedade com pasto bom é mais caro. Olha só aqui as imagens do consorciamento do capim tangola com o amendoim forrageiro. Olha só, pessoal. Foi bem. Não sei na prática, né, pessoal? Eu acho que eu tenho que plantar, você tem que plantar um pouquinho para a gente ver como que vai. Porque até onde eu conheço o capim tangola, ele é muito agressivo. Ele não vai dar espaço para a leguminosa. Ele vai matar a leguminosa. Mas a Embrapa fez aqui um trabalho. A gente precisa entender como que foi esse trabalho para a gente entender e não achar que não vai dar certo. Eu acredito que na minha prática ela não dê certo, porque o capim tangola, ele é muito, muito agressivo, viu, pessoal? Ele vai para cima, ele mata os outros capim, ele abafa os outros capim. Legal, pessoal? Então, esse foi um vídeo rápido, folheando aqui para vocês, sobre um trabalho da Embrapa. Show de bola, fantástico, sobre o capim tangola. Tem muita coisa, são 65 páginas. Você pode acessar esse material, você pode ler, pode disponibilizar para quem você quiser. Pode imprimir, é seu, é totalmente gratuito. Legal, pessoal? Então, esse foi o vídeo sobre o capim tangola e a Embrapa, hein? Um abraço!